Boa tarde para todos vocês, um bom final de tarde para todos nós, não é? E mais uma aula de língua portuguesa, mais alunos chegando aqui só um pouquinho. Hoje nós vamos corrigir uma aula programada, que eu acho que é a última que eu passei, estou começando lá do final para voltar depois, capítulo 10. Está na página 88 do livro de vocês e nós vamos corrigir, correto? Página 88 do capítulo 10 e eu já vou compartilhar com vocês o livro para vocês virem onde que é. Certo? É nessa página. Clínicas usam realidade virtual contra medo de injeção. Olha só o que uma clínica faz, né? Ela investiu em um aparelhinho aqui acoplado a um celular e enquanto as crianças assistem a alguma coisa, fez algum vídeo, não sei o que eles estão assistindo ali, ela fala ali que tem o fogo e a água, né? O fogo é quando ele vai levar essa picada da injeção e a água é quando ele vai passar o álcool ali antes de levar a picada. Então, eu acho que primeiro é a água e depois o fogo, né? A água é o algodão com álcool para limpar a pele e depois o fogo, que é a picadinha da injeção. E ali eles sentem, acredita-se que eles sentem menos, né? O medo de injeção, que eu acredito que todos nós temos medo. Não sei se alguém já falou, ah, eu gosto de tomar injeção, não sei. Mas é isso que está falando aqui nesse texto, correto? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para eu conseguir ler. Aqui ele coloca o título da notícia, né? Clínicas usam realidade virtual contra medo de injeção. E ela provoca uma reação positiva ou negativa no leitor? Medo de injeção? Aquilo, ela provoca uma reação, acredito assim, positiva, não é? Opa, não vou mais sentir a dor da picada, será? Mais ou menos isso, não é? A número dois, quais elementos foram utilizados para chamar a atenção do leitor para o conteúdo da notícia? É aqui, a criança está tomando uma injeção, mas ele está assistindo alguma coisa ali, né? Algum vídeo ou não sei o que ele está assistindo, certo? E de que maneira a tecnologia pode ser uma aliada da medicina? Hoje nós vivemos na era moderna, né? Na era tecnológica, tudo está ligado à tecnologia hoje. Então, por que não colocar também ali esse medo de tomarmos injeção, né? Só não tem como tirar de a gente levar essa picada da injeção, mas as outras coisas podem estar amenizando. A tecnologia pode estar ajudando a isso, correto? Então, agora nós vamos, aqui nós temos o texto, né? Não fala sobre as injeções, mas nesse texto aqui fala que um grupo de cientistas, eles fizeram, usando a tecnologia, um filme, não sei se vocês lembram, aquele, é um filme plástico que nós usamos para cobrir, quando alguma vasilha não tem tampa, você cobre com aquele filme plástico, ou para embalar algum alimento naqueles filmes plásticos. E eles inventaram aqui, alguns cientistas inventaram esse filme plástico comestível. Ele não é feito de plástico, ele é feito de alimento mesmo. E aqui dentro desse texto, ele vai estar falando sobre isso. É uma realidade assim que pode ser bacana, não é? Você não precisar jogar a embalagem fora. Você pode comer a embalagem, digamos assim, não é? Então, igual aqui nós temos essa imagem, né? De um mamão. E aqui você coloca, ó, que cientistas criam filmes comestíveis para a embalagem. Já pensou, o mamão, ele vem com um filme plástico, com alguma coisa recoberto ele ali, dele próprio, olha só que bacana, não é? Então, vai ser coberto e você vai comer tudo junto. É claro que tem que tirar a casca do mamão, que não dá para a gente comer. Mas qualquer outro alimento. E aqui ele fala do que ele é feito. Eu acredito que vocês já tenham lido o texto. E aqui ele cita do que é feito essas embalagens. E é claro que aqui para nós ainda não chegou, mas seria bastante interessante se isso fosse, se todos pudessem estar utilizando isso dali para acabar com os plásticos convencionais, aqueles que nós utilizamos no dia a dia para recobrir alguma coisa. Certo, gente? Vamos lá então agora para as perguntas. Aqui na primeira questão, assinale a opção que indica o fato central da notícia. O processo de desidratação na produção de plásticos comestíveis. Ele está falando sobre o processo de desidratação? Não, ele não fala exatamente sobre isso dali, não. Ele fala da importância das frutas na dieta das pessoas, nós sabemos que é bastante importante, mas ele não fala sobre isso. A criação de plásticos comestíveis a partir de sobras de alimentos. Aí sim, é disso que está citando no texto ali que vocês com certeza já leram, certo? O reaproveitamento de rejeitos da indústria alimentícia? Não, não é sobre isso que ele está falando. Ele fala da criação de plásticos comestíveis a partir das sobras de alimentos. Ok? Então, a letra C que é a resposta correta. Agora, o exercício número 2. Os leitores de notícias buscam principalmente informar-se sobre os fatos. Por isso... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para eu conseguir enxergar melhor. Isso. Por isso é fundamental que a notícia apresente as seguintes informações essenciais. O que aconteceu? Só lembrando que eu acredito que você já tenha estudado esse conteúdo nas aulas de produção textual, correto? Notícia. Então, olha. O que aconteceu? Com quem aconteceu? Onde aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? E por que aconteceu? Então, para que você escreva uma notícia, precisa ter isso. O que, com quem, onde, quando, como e por que aconteceu isso. Certo? Na questão número 1, você já identificou o fato central da notícia, que é a criação de plásticos comestíveis a partir das sobras de alimentos. O fato central da notícia, ou seja, o que aconteceu? Agora, nós vamos preencher o quadro com as seguintes informações sobre o texto 1. Com quem aconteceu? Com um grupo de pesquisadores da Embrapa. Isso foram essas pessoas que produziram esse filme comestível, certo? Esse plástico comestível, né? É um filmezinho bem fininho. Onde aconteceu isso? Na Embrapa, na Embrapa Instrumentação, em São Paulo, correto? Quando isso aconteceu? Em data anterior à de publicação da notícia. Não temos a data ali, mas a notícia foi publicada bem depois. Então, nós vamos colocar quando aconteceu, em uma data anterior à de publicação da notícia, correto? Agora, aqui na próxima, como isso aconteceu? A equipe de cientistas desenvolveu um processo em que o plástico comestível é produzido por meio de alimento desidratado, que é misturado a um nanomaterial, cuja função é dar liga ao conjunto, correto? Agora, ali, o porquê aconteceu? Para evitar o desperdício de alimentos e diminuir o descarte de embalagens plásticas no meio ambiente. Eu espero vocês um pouquinho terminar de copiar essas questões. Não sei se vai dar tempo, se vocês já estavam copiando antes, mas eu acredito que dê tempo ali de vocês estarem copiando. Certo, gente? Só me deem um ok na tela para que eu possa ver assim que vocês terminarem. Ok? E se você... Ah, já tem gente que já terminou. Certo? Só um minutinho aqui que eu estou respondendo o negócio aqui. Me perdoem, gente. Ok, vamos lá. Deixa eu só observar se vocês já fizeram. Ah, eu espero sim. Tá bem, sem problemas. Eu vou subir um pouquinho aqui. Enquanto vocês estão copiando, eu vou corrigindo ali a número 3. Na número 3, releia o título da notícia e responda o que se pede. Cientistas criam filmes comestíveis para embalagens. Qual é a função do título da notícia? É anunciar o que vai ser apresentado no corpo do texto, que é o contexto em si. É sobre o que vai estar falando. Ok? E a letra B, o título é uma oração. O título do texto, esse daqui, é uma oração. Nós vamos separar essa oração em sujeito e predicado. Então, nós temos ali. O sujeito é cientistas. Igual aqui. Cientistas criam filmes comestíveis para embalagem. Quem criam os filmes comestíveis para embalagem? Os cientistas. O que os cientistas fazem? Criam filmes comestíveis para embalagem. Isso daqui é o predicado. Correto? Sujeito, cientistas, predicado. Criam filmes comestíveis para embalagens. Correto? Ok. Já ótimo. Muito bem, Amanda. Muito bem, Amanda. Agora, continuando ainda aqui no finalzinho. Deixa eu colocar aqui para vocês virem. Já terminou, Daniel? Está bem? Muito bem. A letra C. Identifique o núcleo do predicado. Núcleo do predicado, ou seja, nós aprendemos ali o sintagma verbal e sintagma nominal. Sintagma verbal sempre será o verbo do predicado. Então, aqui já temos, já está até dizendo, né? O núcleo do predicado, ou seja, é o verbo. Certo? Então, aqui é o verbo CRIAM. Então, vocês vão colocar o núcleo do predicado, é o verbo CRIAM. Ok? E a letra D. O verbo usado no título indica uma ideia de passado, de presente ou de futuro. Quando cita ali que os cientistas, eles criam filmes, quer dizer, ele não está falando, eles CRIAVAM, eles CRIARÃO, certo? Está dizendo que eles CRIAM. Então, a ideia que mostra aqui nessa oração é do verbo no presente. Correto? O verbo indica a ideia de presente. Agora aqui a letra E. Pode-se dizer que a maioria das informações veiculadas na notícia já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer? De acordo com o que nós lemos ali, pode-se dizer que a maioria dessas informações que nós vimos ali, elas já aconteceram, certo? Porque já foi feita a pesquisa e depois da pesquisa feita, eles mostraram como estava sendo feito, correto? Aquilo que eles produziram ali no laboratório. Então, a maioria das informações já aconteceu ali no texto, correto? Não sei se estão copiando ainda. Terminou a 3, ótimo, muito bem. Pode falar ali, alguém está pedindo? Pode escrever ali. Daniel, vai falar alguma coisa? Posso continuar, então? Ok. Então, vamos ali. A letra F. Ah, ok, ok. Tranquilo. Então, vamos aqui para a letra F. Observe outra maneira de escrever o título. Cientistas criaram filmes comestíveis para embalagens. Qual dos dois títulos provoca a sensação de que o fato central da notícia continua atual? Aqui nós temos o verbo mudou, aqui nós temos o verbo mudou. Ao invés de criam foi colocado, criaram, ok? Criaram. Opa, deixa eu só voltar aqui, gente, que eu esqueci de voltar a minha câmera. Isso. Qual dos dois títulos provoca a sensação de que o fato central da notícia continua atual? O primeiro, não é? Justifique sua resposta. A sensação de que o fato central continua atual é transmitida pelo título original da notícia, pois o uso do verbo do presente contribui para dar ao leitor a impressão de que o fato relatado acontece no momento em que ele lê. Se você utilizar a que criaram no passado, quer dizer, isso já passou. Não dá uma credibilidade, assim, de que é atual. É algo que já aconteceu. Correto? Deixa eu só arrumar aqui. Então, ali eu espero também vocês terminarem de copiar. Se vocês terminaram, me dê um alô. Assim que vocês terminarem... Ótimo, já teve alguém que já falou que sim. Pode. Alô, alô, alô. Ok, pede pra dar um alô, né? Claro. Meu Deus do céu, vocês, né, meninos? Ok, gente. Continuando ali, então, na próxima página, aqui nós temos... Ah, sim, sim. Eu espero um pouquinho, sim. Pode ficar tranquila. Pronto? Isso, muito bem. Vamos lá, então, na próxima página. Aqui é a página... Deixa eu só ver aqui. Qual é essa página que nós estamos? Página 94. Ok, vamos lá. Exercício número 4. Retorne ao texto 1. Retorne ao texto 1 e observe a imagem utilizada na notícia. Que relação existe entre ela e o conteúdo do texto? A imagem é uma referência direta ao fato noticiado e apresenta dois pesquisadores. Um segurando uma mão e alguns pedaços de canela e o outro segurando um pedaço do plástico comestível feito desses alimentos. Se você observar lá no texto 1, eu não vou voltar ali o livro, mas se você olhar lá no texto 1 aparece essa imagem, correto? Ok, gente. Então, vamos agora ali para a questão de número 5. Releia o trecho a seguir e responda ao que se pede. O material tem características físicas semelhantes aos plásticos convencionais, como resistência e textura, e tem igual capacidade de proteger alimentos. Porém, o fato de poder ser ingerido abre um imenso campo a ser explorado pela indústria de embalagens. De embalagens, aves envoltas em sacos que contêm o tempero em sua composição, sachês de sopas que podem se dissolver com o seu conteúdo em água fervente e muitas outras possibilidades. Olha só, isso ali poderia fazer com que desse certo e se nós comprássemos ali, para quem gosta de macarrão instantâneo, aquele pozinho que vem para você misturar ali, você mistura todo o sachê e come tudo junto ali. Seria interessante, mas que não fizesse mal para nós. A letra A. Qual é a grande vantagem do plástico desenvolvido pela Embrapa? Então, ali, de acordo com o texto, a grande vantagem é o fato de o plástico ser comestível, pois essa característica abre um imenso campo a ser explorado pela indústria de embalagens. O fato dele ser comestível, pois essa característica abre um imenso campo a ser explorado pela indústria de embalagens. Então, ali, a embalagem será comestível também e sem contar ali que nós não teremos mais tanto lixo, não é? As embalagens que nós jogamos todas fora, então ela se pode ser comestível, isso aí, bacana. Letra B. Quais informações são apresentadas para convencer o leitor de que o plástico é uma ótima invenção? Então, ali, o trecho, o texto, desculpa, o trecho apresenta alguns exemplos de como o plástico pode ser utilizado pela indústria das embalagens, como aves envoltas em sacos. Esse daqui que eu já... é esse daqui mesmo, tá certo, tá certo. O trecho apresenta alguns exemplos de como o plástico pode ser utilizado pela indústria das embalagens, como aves envoltas em sacos que contêm tempero, sachês de sopas que podem se dissolver com seu conteúdo em água fervente e outras possibilidades, é o que está escrito aqui nesse trecho do texto que nós acabamos de ler, correto? As informações apresentadas para convencer o leitor de que as embalagens podem ser consumidas. Olha só, muito bem, já terminou de copiar, ótimo, correto? Agora aqui o exercício número seis. Eu vou deixar assim, se tem alguém que não terminou. No exercício número seis, leio novamente outro fragmento da notícia. Ele explica que os alimentos usados como matéria-prima passam pelo processo de liofilização. Trata-se de um tipo de desidratação na qual, após o congelamento do alimento, toda a água contida nele se transforma do estado sólido diretamente ao gasoso, sem passar pela fase líquida. O resultado é um alimento completamente desidratado com a vantagem de manter suas propriedades nutritivas. Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem, correto, tranquilo. Então, ali a letra A. Qual termo científico é usado nesse fragmento? O termo científico é isso aqui, processo de liofilização. Liofilização é um tipo de desidratação na qual, após o congelamento do alimento, toda a água contida nele se transforma do estado sólido diretamente ao gasoso. Esse é o processo de liofilização, ok? E é um termo científico, correto? Agora, aqui a letra B. O objetivo principal do trecho é, desse trecho aqui, é apresentar explicações técnicas para facilitar a compreensão da notícia pelo leitor ou discutir conceitos da área científica para incentivar os leitores a pesquisar sobre o tema. Então, a primeira, né? O objetivo principal desse trecho aqui é apresentar informações, explicações técnicas, correto? E não discutir conceitos, ok, gente? Então, a primeira é a resposta correta. Agora, aqui a letra C. Qual é o objetivo de quem escreve a notícia ao utilizar e explicar termos técnicos? Qual é o objetivo de quem escreve a notícia ao utilizar esses termos técnicos dentro de um texto? Reflita sobre a seguinte situação. Quando você vai ao médico e ele explica de uma forma bem clara qual é o seu problema, você sente mais ou menos confiança? Se você vai ao médico e ele começa a falar para você apenas termos científicos, você vai sair de lá sem saber de nada, não é? Mas se ele começa a falar para você da maneira como você entende, como nós entendemos, que nós não conhecemos os termos da medicina, correto? Pouca coisa. Nós conhecemos o mínimo, porque nós temos que fazer, estudar a medicina, não é? Então, ali, o objetivo é convencer o leitor de que o que está sendo dito é verdadeiro, pois revela o trabalho de pesquisa de quem escreveu essa matéria. Correto, gente? Então, ali, se você for copiar, você começa a copiar daqui. O objetivo é convencer o leitor de que o que está sendo dito é verdadeiro, pois revela o trabalho de pesquisa de quem escreveu essa matéria. Correto? Ok. Ótimo. Eu espero um pouquinho. Certo, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na turma para ver se está tudo ok. 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 Podemos continuar. Vamos lá. Só um minutinho, deixa eu... Só vou interromper aqui o compartilhamento um minutinho. Tranquilo, tá? Eu volto ali, eu vi o seu código. Só um minutinho. Os dois dois três 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 quatro 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 O que é isso?